Vamos montar aquele skate então, mano É isso aí, chegando aqui em LA Primeira parada, montar o skate na galera que a galera vê tudo sem skate, vamos montar o skate novo E aí, diga Ah, chegar daquele jeito, né? E aí, colando mais uma vez aqui na lojinha do China Colei uma vez aí, que eu comprei aquele mini shape que fiz os coulmada É isso, né, mano? Os moleques tudo vai comprar peças Olha o cabelo pra tá aqui Chega aí, Focor, não Pô, essa patinete aqui, ó, 12 dólares Aê, my friend Bichão tá dormindo Comprar o que aí, menor? Finger Aqui, ó Um patinete Que? Jogar lá em cima do preto, essa coisa aqui, ó Sai aquele mini shape que comprei aqui, mostrei aí pra vocês Aqui, ó 7,75, tem todas as medidas Olha o peicão, mano Isso aqui que cê acha? Isso aí é só cara, hein? 8,125 É, 8,1, né? Tem coisa pra enchar um só de em cima, pra ver 7,75 É que a lixa muda, né? Nossa, tem uns patinete aqui, mano Qual o tamanho do treco? Vem, vem E aí, filho, botando meu shape aí É, encher a poupança, né? É, a poupança Isso aí de shape É, o JP tá escolhendo seu shape aí pra montar o skateão Vai pegar o Baker mesmo Que é um tamanho 8, né, mano? Que é tamanho universal Menor aqui também, pra pegar um shape mesmo Vou levar só os tops Belíssimo também Aí, ó Vai Já era Então, galera Vou mostrar agora meu... Meu outfit Tá aqui, ó Bone 53 Rodinha aqui bem maneira, simples, básica Custo-benefício bom Truquezinho da Thunder, 147, né? O India é 139 também Custo-benefício excelente aqui Sai por... Acho que 45 dólares Mas a gente vai ter um desconto ainda Shape Tamanho 8 Vou dar uma olhada no liso E no Baker, né? Que eu tô tentando montar um skate também Que seja não muito caro pra voltar aí de leve, né? Vamos continuar aqui É isso aí Mateta E aí você veio aqui É Ahhhh Mano Pegou as peças, tudo certinho Montei um skate aí com... Trocou o truque, né? Truque indefinite, né? 139, Hololite Peguei também aqui, ó Bônus 53, né? Parafusinho de base Indepenente Rolamento Bônus Reds Uma lixa aí, Mob Grip E o shape A única coisa que eu economizei foi no shape Peguei um shape liso Shape liso 7,50 7 dólares e 50 centavos de dólar O skatão ficou 83 dólares Se você fizer a conta aí, cara Com desconto, né? Com crise, né? Absurdo, absurdo Então tá montado aí Vamos botar na pista Vamos ver o que acontece, né? Isso aí, finalizando umas compras aqui no China Vamos pra sessão agora, né, moleque? Bora, bora JP Back to Skate Oito anos depois Oito anos depois Vamos ver, vamos ver o que acontece Esse aqui tem oito anos de idade Ainda lembra como faz? Nunca montou um skate? Cara, é como se fosse a primeira vez, né? Tá ligado Isso aí, colando aqui na pistinha de Encinitas Pistinha muito naipe mesmo, mano Lisa pra caramba Tá até refletindo ali o sol Esperar os molecada montar skate Fazer aquele rolê marocão Eu trouxe o meu skate montado, né? Que é só andar Aí, é todo mundo Skatão novo Sem estilete Cadê o estiletinho que você tava? Oi? Estilete Mano, eu dei pra alguém Não sei pra quem foi Skatão Topper Topper, son E aí, fi? Fala aí, Zé Vico Fala aí pra ele Tá montando um skateão? Fala pra ele Tá com vergonha? Tá, vai Bom, já tá escurecendo Vou fazer um rolê na pista aí, mano Pista dos sonhos Fala aí, Edgar Melhor pista de todas Vamos andar até amanhã Bom, é isso aí A pistinha louca Tudo lisinho Tudo perfeito Vendo num parque aqui, mano Vou andar um pouco que já vai escurecer Outro dia que a gente colar aí Tem que dar umas manolas É, então Tem que dar uma opção de outra coisa Aí está aí o João Paulo voltando a andar Caraca 20kg mais pesado Nem sai do chão, velho Skatão zero Mas skatinho só ajuda, né? Vamos, vamos devagar Dá uma olhinha aí Uma olhinha bem Bem de leves Não está saindo Sabe o... Eu estou caindo sempre no meu nose Ah, sim Parece que o tênis está escapando Não sei, velho Isso aí, cachorro J.P. no Rock Slide É, senhor Uou Ixi Ah, moleque Pedora Pedora Parece um Kixutinho, tá ligado? Ficou logo, velho Bem de roqueiro Hã? Bem de roqueiro Ficou bom? Aí, galera Quando comecei a andar de skate Andava com as rodas até ficar assim, ó Menor ainda Lojinha Key Style Anelzinho de shape aí, ó Várias paradas Várias paradas Na vela Limpa a lixa R$ 7,95 Esse kitzinho aqui da Andy é muito louco Várias parafusos R$ 24,95 Nossa, aí Tomou aquele café da manhã, né, mano Tomar essa parada aqui Menor aí já está no latão A banana Chegamos aqui, pistinha animal Tem logo um loop ali, mano Mano, olha que louco Um loop, velho Gigante Pistinha muito louca essa daqui É muito Foi isso aí, mais um dia Chegamos aqui Em linda vista, mano A pistinha parece ser muito louca Então vamos lá dar um rolê Dar umas triques Que hoje saiu alguma coisa Que ontem a gente chegou Não saiu muita coisa E a pista ainda está aí, da hora JP já está preparado Que eu sou o skateão zero Bom, é isso Já tem aquecidinha Vê só as triquinhas ali, né As mesmas de sempre Mas E pico diferente Esse pico check-up está legal, hein E aí 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 É isso aí, colou mais uma pistinha aqui muito naipe, só que já tá entardecendo, né? Tenta encher aquela linguiça, dá um teia ali e vê se sai de preço. E aí, JP! Bom, andamos um pouquinho aqui na pistinha, fiquei duas horas pra dar uma manobra, como sempre. Mas é isso, né? Tamo indo aí, deu pra andar bastante. Muito certinho. Então vamos aí, que o dia hoje rendeu, hein, mano? Não tô filmando muita coisa, porque nessa tripa eu tô mais curtindo. Mas é isso, vou filmando algumas coisinhas aí, mostrando pra vocês que... Califórnia é louco! Vai, Chris! Tamo aí com o Rodera! É ou não é, Rod? Qual que era dessa pista aí? Aqui a gente tá em City Highs, é uma pista que fica em San Diego, é do lado, mais aqui pra baixo de San Diego, é uma pista de uma comunidade um pouco mais afastada. Olha, galera, gente boa demais, puta pico style, você vem pra andar de skate, a galera se trata mó bem, demais. Quem puder vir conhecer, City Highs, aí em San Diego aí. Datinho! Ok.